Alô, Sheila, o aparelhinho aí pra você dar aula. Você não vai dar mais aula, né? Mas olha aí, ó. Chegou, comprei três desse aqui. Esse aqui vai com a caixinha, ó. A caixinha tá aqui na minha cintura, ó. Caixinha na minha cintura, não dá microfonia. Só quando chega perto, ó. Alô, som dois. Vou tirar aqui, ó, pra você ver a diferença do som, como fica, né? Desliguei aqui, ó. Alô, som dois aqui, tá desligado, né? Agora com som. Alô. Alô, caixinha. Alô, Alô, Alô. Alô, som dois, já tá? Não sei se aumentou o som aí, né? Tá ouvindo aí? Alô, som dois. Testando Alô, som dois. Teste. Beleza, beleza. Beleza.